Agora tá na moda todo jogo mais importante ser chamado de batalha de sei lá o que, né? A gente teve recentemente a batalha de Itu envolvendo Ituano e Vasco. Acho que a gente pode falar que a gente tem a batalha de Goiânia agora. A batalha de um time que busca ficar na primeira divisão depois de uma temporada legal em vários aspectos, né? Foi uma temporada histórica para o Atlético-Goianiense por ter chegado na semifinal da Copa Sul-Americana. Um time que ainda busca se estabilizar nacionalmente, fazer uma grande campanha internacionalmente é muito legal. Um time que em vários momentos apresentou um futebol muito bom, só que esqueceu de pontuar no Campeonato Brasileiro e chega nessa 37ª rodada com uma necessidade muito grande de ganhar os dois jogos e torcer por uma combinação de resultados extremamente improvável, sabe? Basicamente o Dragão chega 95% rebaixado para esse confronto contra o Atlético. Um jogo importante, um jogo relevante para caramba para os caras, porque é o último respiro, né? É o último momento ali. Então imagino que o Atlético-Goianiense entre correndo e correndo muito. Deve rolar mala branca da diretoria para que esse time possa desempenhar o melhor papel possível ali. E também um Atlético que viveu uma temporada histórica muito pela campanha na Libertadores, sabe? Uma campanha que por muito pouco não acabou em título. A gente lamenta até hoje a cagada que o Pedro Henrique faz na final. O Filipão tentou de todas as maneiras ali manter o time competitivo, só que não foi possível. E é um time que basicamente deixou de pontuar desde a semifinal contra o Palmeiras, né? Um time que já vinha oscilando entre Estudiantes e Palmeiras e depois do jogo contra o Palmeiras descaralhou tudo. Então assim, um jogo muito importante para os dois que viveram momentos muito legais em competições internacionais, mas a oscilação do Campeonato Brasileiro vem sendo cobrada de maneira considerável, sabe? Então o jogo vai ser muito corrido, vai ser muito competitivo. Não esperem um jogo fácil. Se você está com a cabeça que vai ser um jogo que o Atlético vai dominar por ser um time melhor, acho que você acertou 50%. Realmente o Atlético é um time melhor, realmente o Atlético tem muito mais qualidade que o Atlético-Aniense, mas isso não é suficiente. A gente vai falar o que o Atlético precisa ter para se colocar numa posição que realmente se imponha contra o Atlético-Aniense, já que é um time melhor, então fique muito claro ali, beleza, o Atlético-Aniense é um time de um nível tal, o Atlético é um time de um nível tal, e a partir disso a gente vai ver um Atlético ganhando o jogo, por ser um time melhor. Eu acho que o Atlético ao longo de 2022 teve uma dificuldade muito grande de se impor ao longo dos jogos, sabe? Em jogos assim que pontuaram quase que óbvio, o Atlético acabou deixando escapar por essa, extrema dificuldade de se impor, de mostrar que é um time melhor. Isso vai muita coisa em consideração, né? Capacidade de lidar com a bola, capacidade de atacar, situações assim que o time do Filipão, ele nunca foi muito bom. O time do Filipão sempre teve muita dificuldade para se estabelecer ali nesse cenário de uma necessidade maior de ser ofensivo, sabe? Então vou mandar um abraço para a Evolução Pisos e o United Gym KTO, e vou falar sobre a parte mental do jogo, porque eu acho muito importante. Lembrando que a gente tem aqui a nossa lojinha na Centauro na descrição. Rapaziada, seguinte, vamos trocar uma ideia sobre essa parte mental, e algo que a gente já falou muito ao longo da temporada, né? Qual foram os melhores momentos do Atlético da temporada? Eu quero que vocês me respondam, podem responder aqui embaixo, os melhores momentos do Atlético da temporada. As classificações na Libertadores, acho que isso é bem óbvio, sabe? As classificações na Libertadores tiveram, assim, um... tiveram um peso histórico muito grande. Foram jogos que a gente pode colocar como um dos principais jogos da história do clube, tanto contra a Libertadores, tanto contra o Estudiantes e tanto contra o Palmeiras. E também aquela arrancada dos 15 jogos que o Filipão, ele deu logo ao chegar, né? O Filipão, ele passou muito tempo ali sem perder. Foram 15 jogos, 14 jogos. E eu acho que esses dois cenários, assim, as classificações na Libertadores, e essa sequência positiva no Campeonato Brasileiro e nas Copas e tudo mais, essa arrancada que o Atlético deu depois da chegada do Filipão, ela passa por dois cenários muito legais, assim. O primeiro de tudo, era um time extremamente competitivo. Era um time que não perdia dividida, era um time que conseguia se impor. E até em momentos que o time, ele jogava mal, ele conseguia equilibrar o jogo. Eu lembro muito daquele Atletiba, um jogo que o Atlético foi extremamente dominado pelo Cuxa. Os da Atletiba do turno, meu Deus do céu, que o Alif Manga perde chance, é surreal. É chance atrás de chance. Tiveram outros jogos também que o Atlético não vai tão bem. Por exemplo, contra o Cuiabá lá, que a gente ganha também. Mas o Atlético, ele conseguia se manter vivo, pra na hora que a chance aparecesse, o Atlético tinha oportunidade de ir lá e fazer o gol, sabe? Esse foi o grande roteiro das partidas. Na Libertadores também. Contra o Libertar, o Libertar teve um momento de domínio. Contra o Estudiantes, o Estudiantes teve um momento de domínio. Contra o Palmeiras, o Palmeiras teve um momento de domínio. Mas o Atlético, ele conseguia se manter vivo. Porque era muito competitivo, porque disputava muito, porque estava sempre ali flertando com o resultado positivo. O Atlético dessa má fase, ele não chega perto do resultado positivo. Isso que é o que mais me incomoda. Não um Atlético que está ali se aproximando de um cenário que a qualquer momento pode ganhar o jogo. Pra gente ver uma vitória do Atlético, muita coisa tem que acontecer. E eu acho que isso vai muito pelo lado mental dos jogadores. A gente chega numa reta final de temporada, qual é o cenário do Atlético? Um Atlético que não conseguiu ser campeão da Libertadores e existia uma expectativa muito grande. A perda de títulos, às vezes, tem um efeito colateral nas equipes que vocês não têm nem ideia. Porque, assim, a Libertadores seria o principal título da maioria daqueles jogadores. E, beleza, existe a expectativa ali por parte da torcida. A torcida sonha com essa Libertadores. O clube sonha com a Libertadores. Mas também é um sonho individual de vários daqueles atletas, sabe? Então, eu acredito que, olhando esse cenário, é algo que ainda dói, sabe? O fato de eu não ter conquistado nenhum título na temporada, assim. É um Atlético que chega frágil. Ele chega fragilizado nessa reta final. Mas, esse melhor Atlético que a gente falou, que conseguia ser competitivo, que conseguia se manter vivo, ele era um Atlético oposto. Ele era um Atlético muito firme. Ele era um Atlético com muita capacidade de competir. Mas ele era um Atlético que, assim, parecia que estava numa tempestade, mas sabia que, a qualquer momento, essa tempestade passaria. A minha impressão do Atlético era essa, sabe? Que o Atlético tinha total noção que, a qualquer momento, a tempestade passaria e daria tudo certo. Mas, primeiro, o Atlético hoje sofre mais com a tempestade. No barco do Atlético, entra mais água, sabe? E entra água ao ponto do Atlético não conseguir tirar. Obviamente, eu estou fazendo uma metáfora. Mas, nos momentos de apagão do Atlético, nos momentos de domínio do adversário, o Atlético, ele vem sofrendo muito. Então, tem que ser algo para o Atlético ficar atento, tanto no jogo contra o Atlético Uniense, tanto no jogo contra o Botafogo. Os momentos que o Atlético Uniense e o Botafogo vierem para cima, ó, respira fundo, tenha calma, que passa. O jogo, ele é feito de momentos que você domina, de momentos que você é dominado e momentos de disputa. Se você se desesperar no momento que você é dominado, não vai existir nem momentos que você domina e nem momentos de disputa. A partida, ela vai ficar na mão do seu adversário. E, assim, eu vi momentos com o Atlético, ele foi extremamente frio e calculista ao longo da temporada. Conseguir aquele gol do Vitor Roque contra estudiantes no cenário que aquele jogo estava, não era fácil. Conseguir a classificação contra o Palmeiras no cenário que aquela partida estava, não era fácil. E o que o Atlético, ele precisou fazer naqueles momentos? Primeiro de tudo, ter calma. Se eu fosse um Atlético desesperado, nada daquilo teria acontecido. Primeiro de tudo, ter calma. A gente está falando de uma guerra, de uma batalha, mas para essa batalha ter um resultado positivo, a gente não pode ir de maneira desesperada. Pensa numa batalha mesmo, pensa num confronto. Cara, se você for que nem um maluco para cima do seu adversário, ou se você estiver extremamente desestabilizado, vai ficar muito fácil para ele avançar e te derrotar. O futebol não é muito diferente, não. Então, o trabalho que precisa ser feito nesse período, até o jogo contra o Atlético União se rolar, é um trabalho de estabilizar. É um trabalho de botar as coisas no lugar. E quando eu digo as coisas, óbvio que tem acertos táticos, tem acertos técnicos, mas é a cabeça do time. Porque foi sendo esse time competitivo, foi sendo esse time de muita disputa, que o Atlético chegou até onde chegou na temporada. E chegou alto, sabe? A gente tem que levar em consideração que o Atlético União também está muito desestabilizado mentalmente. A gente tem que aproveitar esse cenário, essa situação do nosso adversário. não é algo simples, não é algo fácil para o nosso adversário. Mas também não é para a gente. Mas a gente tem mais condição e mais jogadores, mais material humano, de transformar essa partida numa partida mais acessível do que o Atlético União. Porque o Atlético União vem na intensidade, o Atlético União vem naquela correria já tradicional, muita força física, muita imposição física. O Atlético vai ter que saber lidar com isso, sabe? É que é um Atlético que não sabe ficar com a bola, senão eu falaria que o roteiro é muito simples. Quando você tem um time que vem para cima, que tem muita intensidade, que tem muita força, tem muita imposição, você fica com a bola que você rompe todo esse cenário do time adversário. Mas eu não sei se vai ser algo possível. A gente não vai ter o Thiago Heleno, que é um ponto de equilíbrio do time do Atlético, mas a gente vai ter que se superar. Esses dois jogos vão ser jogos de superação. Aí acabou a temporada, todo mundo descansa, eu entendo que os jogadores do Atlético mentalmente estejam muito desgastados, mas precisa pontuar. Tanto contra o Atlético União e contra o Botafogo. Pelo menos quatro pontos dessa semana. E a gente quer ver esse Atlético forte mentalmente de novo.